Olá pessoal, aqui é o André Sugai e hoje nós veremos uma ferramenta muito interessante que ela tá dentro aqui da ferramenta Path Selection, que é a ferramenta Direct Selection. Ela é um pouco diferente da Path Selection, a Path Selection seleciona o path inteiro, o shape inteiro e a Direct Selection não, ela trabalha os nós que existem nesses paths aí, nesses shapes. Então vou mostrar pra vocês como que funciona. Primeiro vou selecionar a ferramenta Ellipse, vou tirar aqui o stroke que eu coloquei, porque eu só quero visualizar o path mesmo, pra mostrar pra vocês. Vou selecionar agora a ferramenta Direct Selection. Eu vou clicar aqui em cima do path e aí vocês vão ver que esse shape aqui mudou um pouco. Apareceu uns pontinhos aqui e apareceu esses dois traços aqui. O que são esses dois traços? Esses traços aqui eles controlam, se eu clicar aqui nessa bolinha e arrastar pro lado, vocês vão ver que eu tô alterando aqui a angulação da Ellipse. Posso fechar aqui o ângulo, aumentar mais conforme eu queira. Se eu quiser distorcer esse path aqui, eu posso arrastar pra cá esse controlador. E aí eu distorço aqui facilmente o meu path e crio um shape novo aí. E aí eu posso fazer isso aqui também. Se eu quiser alterar esse ponto aqui, eu clico aqui. Outra coisa que eu não falei, se você clicar no meio do ponto, você vai ver controladores pros dois lados. Então, você pode aumentar a angulação pra esse lado, diminuir desse lado aqui. Vou clicar aqui, ó. E aí eu distorço à vontade. Essa ferramenta, ela serve basicamente pra isso. Você pode, qualquer shape que você inserir no Photoshop, você consegue com essa ferramenta aqui distorcer muito facilmente. Eu vou deletar esse shape aqui, vou pegar um outra ferramenta, que é a ferramenta retângulo. Vou criar aqui um retângulo. Vou selecionar a direct selection novamente, clicar aqui. E aí, se vocês tentarem fazer a mesma coisa, vocês vão ver que não vai dar. Por que isso? Porque existem dois tipos de nós. Tem o nó que... ele é um nó que... ele só trabalha com ângulos fechados, então eu não vou ter aquela curvatura. E pra trabalhar com a direct selection, pra você conseguir editar o path, o ideal é que seja o ângulo aberto. Mas, caso vocês queiram trabalhar em ângulos fechados também, por exemplo, criar um trapézio de alguma coisa assim, vocês podem fazer isso, ó, à vontade, trabalhando os nós com muita facilidade. Se vocês deixarem a tecla SHIFT também pressionado enquanto vocês trabalham, vocês conseguem arrastar esses nós aqui de uma maneira mais travada. É muito bom quando você vai trabalhar em uma posição que você queira arrastar ele num ângulo reto. E aí, em conjunto com as outras ferramentas, vocês também conseguem fazer outras coisas bem interessantes. Eu vou clicar aqui na Convert Point, que está aqui dentro da família da ferramenta Pen. E aí eu clico aqui no nó que eu quero converter. Eu clico, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto. E aí, eu criei um ângulo aqui aberto e o restante tudo ângulo fechado. E aí é só utilizar a ferramenta Direct Selection e trabalhar como eu falei anteriormente. E aí, caso vocês queiram preencher com alguma cor, é só clicar aqui, queiram colocar uma borda, botar uma borda amarela aqui, uma borda azul e aí alterar o tamanho. Aí é um trabalho trabalhar o shape mesmo. Mas como vocês viram, esse aqui é o trabalho da ferramenta Direct Selection. É uma ferramenta bem interessante aí, espero que vocês tenham gostado. Se você está cadastrado no nosso canal, gostou desse vídeo aí, dá um likezinho aí pra gente, um joinha. Compartilhe nas redes sociais. E se você ainda não está cadastrado no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho pra se cadastrar. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima, galera. E aí, galera.